O que é a vida? Meu coração tão solitário, sem jeito, sem pedir salário Resistiu ao vento de uma tempestade Não se fez metade para inteiro ser Arando a terra do meu sentimento, a chuva sabe ter os seus momentos De não deixar a gente se esquecer que a vida vale Vale, vale sim, vale viver O céu abriga o tempo certo do arvoredo florescer Com minhas mãos cultivarei a mim flores do campo, girassóis, jasmim E de saber e de considerar, farei de mim o meu melhor lugar Que a vida vale, vale, vale sim O céu abriga o tempo certo do arvoredo florescer A vida vale, vale, vale sim A chuva sabe ter os seus momentos De não deixar a gente se esquecer Que a vida vale, 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 vale sim Vale viver O céu abriga o tempo certo do arvoredo florescer Doinnen É um corpo certo do arvoredo florescer